Essa é uma negociação entre um cliente e um funcionário de uma casa agropecuária. A venda é de um agrotóxico utilizado de forma legal em plantações. Mas o destino do produto aqui é outro. A ração bovina para matar carrapatos e um inseto chamado mosca de chifre. Você tem que dar os contínuos. Parar vai voltar. Uma operação conjunta da Polícia Civil e dos Conselhos Regionais de Medicina Veterinária e Agronomia descobriu um esquema criminoso de uso irregular desses defensivos agrícolas que só podem ser aplicados em plantações. O esquema funcionava mediante o fomento por parte de empresários e proprietários de casas agrícolas de venda de agrotóxicos, ou seja, defensivos agrícolas, no lugar de produtos cientificamente indicados. Os proprietários rurais compareciam nessas casas agrícolas, tanto em Goiânia quanto no interior, solicitando um produto que, por ser mais barato, em que pese não ser indicado, por conta dos malefícios que pode causar tanto ao gado quanto ao consumidor final desse produto, carne ou leite, e vendiam esses agrotóxicos no lugar de produtos cientificamente indicados, contando com a participação de profissionais ali, agrônomos ou médicos veterinários, que ou não prescreviam a receita para o produto, ou vendiam sem receita, e agora a investigação vai revelar melhor a participação de cada um nesse contexto. Quatro casos agropecuários aqui em Goiânia e uma em Jaraguá foram fiscalizadas. Proprietários e responsáveis técnicos, entre eles veterinários e agrônomos, foram intimados a prestarem esclarecimentos na próxima semana aqui na delegacia. Existe a suspeita de que esses profissionais prescreviam receitas para uma finalidade, mesmo sabendo que o cliente usaria o produto da forma incorreta. Os dois produtos que eram utilizados de forma irregular estão no topo da lista dos defensivos agrícolas mais tóxicos do Brasil. Produtores rurais também estão sendo investigados, e se detectada alguma irregularidade, eles podem ter que pagar uma multa de até 50 mil reais. Por meio das investigações que estão sendo feitas, selecionaremos os alvos a serem fiscalizados no interior do estado, para que possamos identificar em loco, e fiscalizar para ver se realmente esses produtores estão utilizando esses produtos de forma inadequada. A investigação começou em 2018, mas existe a possibilidade de que o consumidor já estivesse comendo carne contaminada há muito mais tempo. E segundo a polícia, ainda não dá para identificar no açougue ou algum mercado se aquela carne está ou não contaminada com agrotóxico. São imensuráveis os prejuízos causados, tanto a questão da saúde do animal, quanto principalmente a saúde e a vida do consumidor final. Esse produto, esse adjuvante que é colocado nos produtos utilizados na agricultura, ele tem epicloridrina e outros metais pesados, que são altamente tóxicos para os animais e para o ser humano. Inclusive, o armazenamento ou manuseio desse produto deve ser feito com equipamentos de proteção, porque se ele for inalado, faz um grande mal para a saúde humana.